Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um motorista de caminhão de Sentinel do Sul morreu em um acidente de trânsito na BR-386 em São José das Missões. Conforme as informações, o acidente do tipo colisão frontal envolvendo dois caminhões ocorreu próximo ao quilômetro 104 da BR-386 em São José das Missões, no norte do estado, por volta das 7h30 da noite da quarta-feira, 25 de julho. O motorista de um dos caminhões com placas de Sentinel do Sul, Carlos Nobre Machado Guerra, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele estava acompanhado da mulher, Denise Lima Silveira, que foi encaminhada para o hospital de Sarandi. O condutor do outro caminhão com placas de Frederico Westphalen também ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. O trecho em que ocorreu o acidente ficou parcialmente bloqueado até as 4h da manhã desta quinta-feira, 26 de julho, para o atendimento da Polícia Rodoviária Federal. Legenda Adriana Zanotto